A participação de uma mãe, a sua filha, de apenas 16 anos, foi abusada e ela procura a solução para minimizar um pouco da dor que a família toda está sentindo desde quando ocorreu. Ela nos procurou para relatar toda a situação e pedir socorro às autoridades competentes. O que realmente aconteceu? Olha, foi em setembro, no dia 14 de setembro. Em 2022? É, de 2022. A minha filha foi abusada por um colega do menino, da minha casa, amigo do meu menino. Esse rapaz entrou na nossa casa. Qual é a sua filha? Ela tem 16 anos. E o rapaz, o que é acusado de ter abusado? De 25 para 26 anos. Ele entrou, fez amizade com o meu menino, que ele tinha, e entrou dentro da nossa casa, fez amizade e, dali dessa amizade, ele pegou o número do telefone da minha filha e começou a conversar com ela. E, dali, ele passou a ter uma amizade com ela e, tipo assim, com respeito, né? Ele ia lá em casa por causa da amizade do meu menino. Mas, pegou a gente de surpresa, fez essa tragédia toda, acabou com a vida da minha filha, estupou com a minha filha no Parque Ipanema, e levou a minha filha para o residencial Betânia e aproveitou disso tudo, colocou uma arma na cabeça dela, ameaçou ela várias vezes e abusou dela. E, com isso, eu estou tentando ir atrás da justiça para fazer justiça, porque a dor está muito grande na minha família, a minha filha está sofrendo com isso, não é mais a mesma menina, mas hoje não tem aquela liberdade para sair mais, tem medo de muitas coisas, e, cada vez mais, só se agravando a situação do Estado dela. Então, eu peço e venho pedir, por favor, a justiça que faça justiça pela gente, porque não é só por mim, mas muitos que estão sofrendo no mundo hoje com esse tal de abuso, né? A gente sabe que não é fácil para muitas famílias, como muitos estão perdendo-nos aí, e a dor a mim é muito grande. Eu peço justiça aos promotores da promotoria, juiz, que faça justiça, porque tem que prender essa pessoa, porque ela não pode ficar solta e fazer justiça, porque está muito doído. A dor que a minha filha está sentindo, é o que eu estou passando, né? Gastando muito com ela. E, assim, infelizmente, se a gente não correr atrás, não fazer, não tem justiça. Eu peço justiça, porque é muito duro uma mãe ver uma filha que você cria com todo amor, com todo carinho, a educação, mas, infelizmente, vem um lixo dentro da sua casa para nos prejudicar, para acabar com a família. E eu peço a vocês que a justiça faça alguma coisa, porque não é só, assim, virar um juiz, virar e ler um papel, acreditar em prints dele, como ela foi ameaçada com prints, né? Que ele ameaçou ela várias vezes, justamente, e mentiu quando foi até a casa dele. Ele mentiu falando que o telefone tinha apagado todas as mensagens. A gente sabe que não paga as mensagens hoje no telefone, que tem como recuperar. E, com isso, ele tentou amemizar a situação e nos prejudicar, prejudicar a minha filha. E, com isso, hoje, eu quero justiça, que eu não aceito isso como um pedido negado na justiça. Se você é promotor, se você é juiz, ou seja que for, eu peço que a lei faça, porque nós estamos pedindo justiça. Nada mais. Uma pessoa dessa, como ele fez com ela, ele vai fazer com várias. E ele tem passagem, outra coisa, ele tem passagem na polícia, e o nome dele não é limpo. É um cara que tem coisa suja na vida. Eu não tenho nada na vida, mas o que eu quero é que ele paga pelo que ele fez com a minha filha. Porque eu peço a vocês, porque senão ele vai fazer com outras pessoas, como ele fez com a minha filha. E você tem aqui um vasto material de documentos, tem boletim de ocorrência, tem aqui exames que foram laudos médicos. E muitos laudos que eu tenho de médico, fora consultas que eu tenho que pagar particular, que às vezes o plano não cobre. E eu estou gastando muito com isso. Mas não é questão do gasto, é a questão da minha dor e ver a minha filha sofrendo. E isso, para mim, está doendo, acabou com a minha família, com isso. Então, eu peço justiça que coloque esse lixo dessa pessoa na cadeia. Eu quero ele pagando pelo que ele fez. Porque eu sou mãe, eu não quero que ele faça com outras pessoas, porque o sofrimento que a minha filha está sofrendo e eu, está sendo muito grande a minha família. Esse cara tem que pagar. E a justiça é a única coisa que eu tenho ainda, a esperança, é a justiça. Por favor, me ajudem, porque a dor é muito grande. Tudo começou quando você morava ainda no bairro Betânia? É, tudo isso começou quando nós morávamos lá. Então, agora, a gente teve que sair de tudo. Ela se esconde de tudo. Hoje, ela não pode passear no Parque Ipanema, não pode fazer nada. Muitas coisas reprimidas dentro dela, por medo de sair de casa e essa pessoa fazer isso com ela. Então, eu peço isso, porque eu quero só a vida dela de volta. Se vocês forem pai e mãe, eu peço a vocês a lei. Por favor, me ajudem, porque eu só quero justiça, nada mais. Ok, Nádia, agora é claro que a gente aguarda uma resposta da justiça, né? E, claro, você me dizia, teria alguma colocação a mais ou, Nádia? Queria, doutor, eu quero que o doutor Jonas, por favor, me ajude, revalie meu caso. Por favor, eu peço ao senhor e aos outros, junto com a lei e tudo, que o doutor Jonas, eu conto com ele, que a presença dele, que seja muito importante nesse caso para nós, para a minha família, porque é só isso que eu peço. Doutor Jonas, o que você diz, promotor de justiça? Doutor Jonas Monteiro, promotor de justiça. Nós vamos tomar uma luta, esperando para ver o que vai acontecer e ir correndo atrás, porque é a única coisa que a gente tem ainda nesse mundo, é a esperança de fazer justiça. Porque se a gente não correr atrás e ficar parado, eu estou vendo a minha filha embora. Não é hoje, nem Deus do dia que aconteceu essa tragédia, é só sofrimento atrás de sofrimento. Então, eu peço ao doutor Jonas, mais uma vez, eu repito, por favor, doutor Jonas, revalie meu caso e olhe, porque eu estou pedindo uma mãe que está sofrendo e vendo a filha se cabando. É tanto que se quer ter provas, é vir na minha residência e ver a situação. Minha filha se cortando, querendo se matar várias vezes por causa disso, que é uma situação, foi uma tragédia na vida dela e na nossa família. Eu peço, por favor, doutor Jonas Monteiro, reavalie meu caso e me ajude a resolver o problema e amenizar pelo menos um bocado da nossa dor que nós estamos vivendo.